E aí pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar um macete que serve para memorizar todas as artérias mais importantes do abdômen. Isso é uma habilidade que é, é claro, muito cobrada em provas de anatomia, mas que é importante também no contexto da clínica médica e da cirurgia, porque em muitos casos a anatomia vascular do abdômen tem implicações clínicas e mais ainda cirúrgicas. Para aproveitar bem esse vídeo e o macete, é fundamental dar uma olhada num atlas de anatomia. Outra coisa importante para aproveitar melhor o vídeo é ter uma noção da anatomia dos órgãos do abdômen, tanto os sólidos quanto os órgãos ocos, e se lembrar de alguns conceitos da embriologia. O mais importante aqui é que no desenvolvimento dos órgãos do abdômen, o tubo digestivo era dividido em três partes, intestino anterior, médio e posterior. Cada uma dessas partes ganhava uma artéria. Depois que os órgãos estão prontos, não existe uma distinção clara anatômica entre esses segmentos do intestino embriológico, mas a vascularização deles continua respeitando o padrão em três partes. Beleza, vamos começar então. O macete é a regra dos três. Todos os vasos do abdômen vão ter três ramos, e seus ramos vão ter três ramos e assim por diante. Vamos ver como isso funciona. Primeiro então, a aorta abdominal, de onde tudo começa. Dela vão sair três vasos, o tronco celíaco, a artéria mesentérica superior e a artéria mesentérica inferior. Começou a regra dos três. O tronco celíaco também tem três ramos. Tem a artéria gástrica esquerda, a artéria esplênica e a artéria hepática comum. A artéria esplênica tem três ramos também. Ela dá a artéria gastro-mental esquerda e tem um grupo de ramos, que são as artérias gástricas curtas. A circulação do estômago é bem interessante, complexa, então eu vou pausar um pouquinho aqui para mostrar a imagem. A artéria gástrica esquerda sai aqui do tronco celíaco e irriga a curvatura menor do estômago, até encontrar com a gástrica direita, que eu vou mostrar daqui a pouco. A curvatura maior do estômago fica por conta das artérias gastro-aumentais, que tem esse nome porque ficam justamente entre o estômago e o aumento maior. As gastro-aumentais também tem uma esquerda e uma direita, e se anastomosam diretamente boca a boca. O fundo do estômago recebe um suplemento extra, que são essas artérias gástricas curtas que eu falei. Beleza, vamos voltar ao esquema da regra de 3. A artéria esplênica, então, tem como ramos a gastro-aumenta direita, as gástricas curtas, e para completar o 3, tem ramos pancreáticos também, que são vários. Agora, a artéria hepática comum. Ela também tem 3 ramos. A artéria gástrica direita, que liga na esquerda, a artéria gastro-dodenal e, é claro, a artéria hepática própria. Vamos aos ramos dos ramos. Três ramos para a hepática própria. Hepática esquerda, hepática direita e cística. A artéria cística é a artéria que irriga a vesícula biliar. Frequentemente, ela é ramo da artéria hepática direita. A artéria gastro-dodenal vai ser dividida em duas partes, uma gastro e uma duodenal. A parte gastro é a artéria gastro-mental esquerda. A parte duodenal é a artéria pancreático-dodenal superior. O negócio é que essa artéria, na verdade, são duas. Tem a pancreático-dodenal superior anterior e posterior, formando assim, de novo, a regra de três. Aqui, acaba o intestino anterior, na metade do duodeno. Vamos para a artéria mesentérica superior, que irriga os componentes do intestino médio. A mesentérica superior já é bem mais fácil que o tronco celíaco. Ela tem esses três ramos, que são as pancreático-dodenais inferiores, anterior e posterior, igual aos superiores, e tem ramos jejunais e ileais. Tem outros três ramos também, que são a ileocólica, a cólica direita e a cólica média. A cólica média irriga o cólon, intestino grosso, até um pouco mais da metade do cólon transverso. A partir daí, começa a parte derivada do intestino posterior. Para organizar a artéria mesentérica superior, dá para ver que ela tem três ramos, que são para o intestino delgado, que são todos no plural, duodenais, jejunais e ileais. São todos ramos múltiplos. E tem três ramos que são para o grosso, que são artérias únicas, bem definidas. A ileocólica, a cólica direita e a cólica média. A artéria do intestino posterior é a mais simples e a menor, é a mesentérica inferior. Os três ramos dela são a cólica esquerda, a artéria sigmoideas e a artéria retal superior. Muita coisa, né? Vamos dar uma pausa agora e olhar as imagens do Grey's Anatomy que eu tinha falado. É, brincadeira. Para quem não conhece, Grey's Anatomy é o nome de um dos tratados mais importantes da anatomia. E foi o que inspirou o título da série. Infelizmente, o que vocês vão ver agora é o livro e não a série. Então, primeiro, uma visão global da aorta abdominal, com seus três ramos. Aqui o tronco celíaco, a mesentérica superior e a mesentérica inferior. E aproximando do tronco celíaco, tem a artéria gástrica esquerda, fazendo aqui a anastomose ao longo da curvatura menor, a artéria esplênica indo por trás do estômago e a artéria hepática comum. Seguindo a artéria hepática comum, dá para ver que ela lança a gástrica direita e a gastro do adenal e continua com uma hepática própria, que no final vai se dividir em hepática esquerda e hepática direita, que por sua vez dá a cística para irrigar a vesícula biliar. Essa aqui é outra imagem do tronco celíaco, só que com o estômago rebatido para cima. Dá para ver melhor a esplênica, com seus ramos pancreáticos, as artérias gástricas curtas e a gastro mental esquerda, fazendo a curvatura maior toda do estômago e encontrando com a gastro mental direita. Dá para ver também, saindo da hepática comum, a artéria gastro do adenal, que dá a gastro mental direita e as pancreáticos do adenais superiores. Dá até para ver ali as pancreáticos do adenais inferiores, saindo da mesentérica superior. Nessa próxima imagem, que é da mesentérica superior, dá para ver seus ramos jejunais e ileais múltiplos, além das artérias individuais, ileucólica, cólica direita e cólica média. Por fim, a mesentérica inferior, que dá a cólica esquerda aqui, depois os ramos sigmoídios e a artéria retal superior. Bom, é isso aí. Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo mais de uma vez, depois de dar uma olhada melhor no Atlas e tentar depois lembrar tudo de cabeça. Eu deixei aqui na descrição do vídeo um link para vocês acessarem essas imagens do Grey's Anatomy de graça na internet. E, novamente, pessoal, não deixem de deixar seus comentários e sugestões aqui no vídeo. Curtam, se inscrevam no canal e fiquem ligados para saber sobre doenças e assuntos integrantes enfrentados de um jeito que fica fácil. Tchau, tchau. Tchau, tchau.